Aí, se eu precisar de auxílio, você me ajuda, ok? Acredito que não vai ocorrer nada de diferente. Fizemos os nossos combinados já. Então, boa noite a todos, tudo bem? Vamos encaminhar, então, hoje a nossa última aula de redação. Estamos aí nos aproximando, então, já do Enem, né? Há poucos dias aí. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou acabar trazendo algumas dicas a vocês sobre a redação. E, na sequência, eu vou retomar algumas coisas que nós já fizemos anteriormente, tá? Alguns conceitos que já foram apresentados, eu vou retomar eles, porque eu acredito que seja importante aí para a construção do texto, tá? Então, dicas para uma boa redação. Dedique-se integralmente aos estudos nessa reta final. Prepare-se emocionalmente, isso é bem importante, né? Então, essa questão emocional é bem importante na hora que você está perante a tua prova, ali como você aborda as situações, vem muito a tua questão emocional. Escreva pelo menos uma redação por semana, se possível mais de uma. Então, eu já dei várias propostas de redação a vocês, e agora nessa reta final aí, reescrevam, escrevam, né? No mínimo aí uma redação por semana. Participa ativamente das aulas de redação na escola, monitorias ou em cursinho. Corija e avalie os textos, de acordo com os critérios de avaliação. Se não tiver professoras por perto, peça para algum amigo ou familiar que ideia e analise o seu texto de maneira crítica. Reconheça aquilo que está acertando ou errando e reescreva os textos. Então, agora é o momento, já que vocês têm essa propriedade, de perceber qual é a característica aí da redação de vocês, aonde que vocês têm mais dificuldade, né? Então, está trabalhando essa questão. Para sair do senso comum, estude disciplinas das ciências humanas, como filosofia, sociologia, geografia e história. Por que isso? Lá no meio do texto de vocês, vocês podem, dependendo do tema, estar trazendo alguma questão de filosofia. Está trazendo, por exemplo, lá o mito da caverna de Platão. Está trazendo alguma questão abordada na filosofia por Aristóteles, na sociologia, na geografia, na história, que venha a condizer com o tema em debate. Estude também as teorias contemporâneas. Aqui nessa questão é bem importante vocês lembrar que não utilizem atualmente, hoje em dia, e sim na sociedade contemporânea. Nós vivemos, nós somos seres humanos contemporâneos e vivemos, então, a contemporaneidade. Então, vocês têm que estar por dentro aí das teorias contemporâneas. Faça conexões entre diversas áreas do conhecimento. Trazer aquela questão da interdisciplinaridade. Relacionar diferentes textos, que é a intertextualidade também. Relacionar ideias e informações diferentes daquelas já sugeridas pelos textos motivadores da prova. Cite outros autores, mobilização de vozes e leituras prévias. Podem trazer filmes, outros textos também aqui para discussão. Procure fazer com que os avaliadores percebam que você domina informações sobre o tema. Então, você leia ali os seus textos de apoio, faz o teu planejamento, o que os textos de apoio te trazem, o que de fato é importante você destacar, o que te traz propriedade, e depois quais são os seus argumentos sobre o tema para você desenvolver o teu texto. Acompanhe nas grandes mídias as noções gerais sobre as atualidades. Então, estejam por dentro aí dos principais sites, né, de informações sobre as atualidades. Evite adivinhar qual será o tema da redação. Até hoje, impossível, né? Não conseguimos, é sempre algo muito momentâneo, né? Então, qual seria a dica aí a estar dentro das atualidades? Esteja preparado para argumentar a respeito de qualquer assunto. Isso é bem importante, tá? Eu já fiz aí três propostas de redações com as terceiras séries, e trouxe, sim, algumas propostas do Enem, né? 2016, 2018, 2020. E eu percebi, assim, que os alunos se sentiram bem desconfortáveis perante alguns temas que eu trouxe a eles. E é bem isso que vai acontecer com vocês, tá? Então, dependendo do tema, vocês não vão ter aquela familiaridade com o tema. Então, vocês têm que trabalhar toda aquela questão. Estão aqui os textos de apoio. O que eu faço com eles? Vou extrair dos textos de apoio o que, de fato, eles têm para me fortalecer e o que eu, enquanto estudante, conheço sobre esse tema. Aí faço o meu planejamento para depois começar meu texto. Então, leia os textos motivadores da prova, faça essa abordagem. Selecione os argumentos e informações mais importantes dos textos motivadores e de seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Articule o tema proposto àquilo que aprendeu durante o ano em vigência. Desenvolva uma tese, que é bem importante, tá? Desenvolva uma tese a respeito do tema para que possa defendê-la a partir dos argumentos previamente selecionados. Ok, eu fiz um planejamento. Então, eu li e eu acho que os textos de apoio me trazem isso. Eu acho que eu sei sobre isso, sobre o assunto. E agora, antes de eu começar meu texto, o que é que eu vou defender? Eu preciso saber isso antes de iniciar meu texto. Manifeste seu ponto de vista a respeito de todas as informações que inserir na argumentação. Não se esqueça de marcar e controlar o tempo de escrita. Antes de entregar o texto, revise-o quantas vezes forem necessárias. Então, antes mesmo de você passar do rascunho para o texto final, você precisa revisar, observar a pontuação, a estrutura do texto, a estética, letras maiúsculas, minúsculas, se todos os períodos estão de acordo, se você conseguiu ligar as informações dentro do texto, se tem concordância, se tem coesão, se tem coerência. A redação deve ser a primeira a ser realizada. Então, essa é uma questão que nós trabalhamos na última aula, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é realizar a redação justamente para que vocês não fiquem povoados aí por muitas informações e não consigam depois desenvolver a redação. Então, a primeira coisa, faz a redação que você está com a cabeça bem tranquila e você consegue aí produzir o teu texto. Agora eu vou trabalhar com vocês hoje a questão da argumentação, tá? Então, o que lá dentro do meu texto que eu tenho que argumentar? Como é que eu vou desenvolver o meu poder de argumentação? Depois eu vou trabalhar com vocês também a proposta de intervenção da conclusão. Então, a argumentação está lá no meu desenvolvimento. Então, crie um repertório. Como o tema da redação é sempre surpresa, é necessário construir um bom repertório para conseguir redigir um texto sobre o assunto em questão. Você pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, assistir a noticiários e a filmes, ler livros e acompanhar séries, acessar sites de notícias e portais de informação online, estudar podcasts ou músicas e acessar blogs de redação como o blog do Corrigen. Aqui tem algumas dicas, tá? Baseie seus argumentos em análises reais e críticas. Com complemento ao item 1, é necessário utilizar argumentos com base na realidade. Além disso, apenas trazer uma informação desencontrada dentro do texto e de nada adianta. É preciso fazer uma reflexão e associá-la ao tema que está sendo colocado na redação. Isso significa que você precisa exercitar o seu senso crítico e trazer no seu texto uma reflexão sobre a informação apresentada e não apenas a informação em si. Quer dizer o quê toda essa questão? Eu trago ali uma questão sobre a violência contra a mulher, mas não desenvolvo ela, tá? Então, isso quer dizer que vocês têm que desenvolver a ideia que vocês apresentam. Tem que apresentar argumentos sobre, não só apresentar a ideia e fugir, tá? Por exemplo, em uma redação cujo tema é violência contra a mulher, você pode trazer o dado de alguma pesquisa que apontou o aumento desses casos durante a pandemia, mas, além disso, precisa estruturar essa informação de maneira que ela contribua para o seu argumento. Não seja vago e também não generalize. Um dos quesitos da avaliação das bancas que mais frustram os avaliadores é encontrar passagens no texto recheadas de senso comum e de generalizações. Então, é bem importante cuidar com isso, tá? O senso comum e não generalizar. Por isso, para construir uma boa argumentação, evite afirmações muito básicas, sem conteúdo, utilizando o mesmo exemplo citado anteriormente. Não é interessante afirmar que a violência contra a mulher prejudica muito a sociedade. Por exemplo, isso aí todo mundo já sabe, tá? Então, tu tem que trazer alguma informação aí que você desenvolva isso. Então, o que é preciso para que isso seja evitado? Enfim, desenvolver melhor a ideia e não apresentar, de fato, esse período, fazer um ponto e seguir informações soltas sem serem desenvolvidas. Organize seus argumentos e elenque os mais importantes. Antes mesmo de iniciar a escrita, você pode e deve organizar seus pensamentos e ideias. Já coloquei isso para vocês, tá? Antes de eu pegar o meu lápis e minha caneta para iniciar a minha redação, eu preciso saber, tá? O que eu fiz primeiro? Unir os textos de apoio. Elenquei os argumentos que me apoiam aí para produzir meu texto. Aí, consultei o meu conhecimento sobre esse conteúdo. Elenquei também lá, planejei. Organizei minha tese. Agora, sim, eu vou começar a trabalhar o meu texto. O meu texto vai ter uma introdução que apresenta o tema. Ele vai ter um desenvolvimento, tá? No meu desenvolvimento vai ter dois parágrafos. Nesses dois parágrafos, o que é que eu vou abordar em cada parágrafo, tá? E no final, qual vai ser a minha proposta de intervenção, então, para isso? Eu tenho que saber, mais ou menos, antes de iniciar o texto. Isso significa planejar os argumentos. Então, já chega aí o que eu acabei de falar, tá? Então, descartar o que vai, o que não está de acordo. Cuidar para não fugir do tema. Isso é da redação. As competências avaliadas na redação do Enem. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, enfim, né? Então, primeiro, o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Primeira coisa, já trabalhei isso com vocês e lá no último slide eu trago isso de novo, pessoal. Primeira coisa, você tem que escrever dentro do dominar a escrita. Se eu pego um texto, eu tenho que ser um texto legível, tá? Segundo, a compreensão da proposta da redação e a aplicação dos conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prose. Enfim, você atendeu a proposta da redação? Não, a proposta da redação era essa. É para mim desenvolver um texto dissertativo argumentativo em prosa. Eu fiz isso? Ok. Três, a capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ok. Eu tenho uma escrita legal. Eu consegui fazer um texto dissertativo. E lá no meio, eu consegui relacionar as ideias, eu consegui organizar os parágrafos. Um parágrafo condiz com o outro, uma ideia está enlencada com a outra. Eu consegui desenvolver os fatos, as opiniões. Eu consegui, de fato, mostrar para o meu leitor qual é o meu ponto de vista. E há quatro, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, né? Então, você conseguiu organizar os períodos, eles estão entre si interligados, as ideias estão interligadas. E a competência cinco, a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Ok. Lá na minha conclusão, eu elaborei uma proposta de intervenção? Olha aqui a importância disso, tá? A proposta de intervenção, ela é muito importante e a competência cinco aqui é avaliada segundo os critérios do ENEM. Então, agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais a fundo essa questão da conclusão como proposta de intervenção. Então, para elaborar a proposta de intervenção, considera-se então, considera-se então aí as seguintes perguntas. O que deve ser feito? Quem deve fazer? Como deve ser feito? Por que deve ser feito? Quais objetivos pretendo alcançar? Então, antes de eu iniciar minha conclusão, eu vou fazer essas perguntas a mim mesmo e vou desenvolver aí a minha proposta de intervenção. Então, já vão praticando em casa, produzam aí uma, duas, três redações até a próxima prova, tá? Passam aí uma ou duas redações por semana e na proposta de intervenção, lá na conclusão, façam essas perguntas e elaborem a proposta de intervenção de vocês. Lembrando que na conclusão a gente geralmente inicia com o diante do exposto, portanto, tá? Exemplos de intervenções. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de intervenções que eu trouxe a vocês para que vocês tenham uma ideia de como isso acontece dentro do texto, tá? Lembrando, a proposta de intervenção, ela vai ocorrer lá na conclusão, tá? Então, qual que é o tema aqui nessa proposta de intervenção? A redução da maioridade penal no Brasil. Situação, problema. Com o aumento do caso de crimes cometidos por jovens, o debate sobre a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos foi levantado. No entanto, essa não é a solução para os crimes, e os muitos países que já reduziram a maioridade penal são o maior exemplo disso. Além disso, esse debate revela que nós, brasileiros, temos a péssima mania de preferir o tratamento insuficiente à prevenção. Então, agimos apenas depois que os problemas acontecem, e esses estão fora de controle. Além de querermos atacar as extremidades do problema, evitando encarar a raiz. Eu estava lendo agora, me dei conta aqui que estão em primeira pessoa, lembra que vocês não podem usar a primeira pessoa, tá? Usar sempre a terceira pessoa. Então, um exemplo aqui na última. Agir apenas depois que os problemas acontecem, e estão fora de controle, além de querer atacar as extremidades do problema, evitando encarar a raiz. Então, só tirem da primeira pessoa, tá? Propósito de intervenção. O melhor caminho para que, para esse caso é, sem dúvida, investir na educação no Brasil, que é muito deficitária. Tirar os jovens das ruas e colocar na escola é o caminho. Além disso, é importante tornar a punição, já existente para os jovens infratores, mais eficaz. Uma boa alternativa para, seria investir na resocialização, fazendo-os aprender uma profissão, estudar e praticar esportes. E ficou bem ruim, né? Ficou um pouquinho, ficou bem pequeno. Tema, viver em rede, em rede no século XXI e os limites entre o público e o privado, tá? Situações, problemas. Os impactos da globalização e a internet possibilitaram às pessoas uma maior exposição de sua vida nas redes sociais, entretanto, é preciso ter cautela com o comportamento do usuário no mundo virtual. A questão do anonimato proporciona ao indivíduo um maior encorajamento e poder para atacar a imagem do próximo. Então, logo em seguida, as propostas de intervenção. A conscientização do indivíduo sobre a responsabilidade de sua conduta no mundo virtual é fundamental para evitar possíveis danos. Em casos extremos, como incitações de intolerância na rede e a exposição de nudez proporcionada por postagens anônimas ou perfis falsos, a fiscalização do órgão público faz-se necessária para punir os agentes causadores. A mídia pode ajudar na exposição da internet como difusora do conhecimento e informação, além de abordar casos que contribuíram para o engajamento político dos internautas na sociedade, como as manifestações de 2013 e a Primavera Árabe de 2011. ONGs devem ser mais ativas nas redes sociais, a fim de que fiquem mais próximas do contato entre os jovens e estimule-os a participar dos projetos educacionais e culturais, com a presença de cursos online e a orientação de encontros em grupo para debates. Enfim, aqui depois eu vou repassar vocês esses slides, vocês podem olhar com mais calma, tá? Mas são propostas de intervenção. Mais um tema aqui, a crise hídrica no Brasil. Situação, problema. A crise hídrica no Sudeste, a questão do consumo desregulado da água pelos cidadãos, o chamado consumo virtual, ou seja, a quantidade utilizada de água pelas empresas para a produção de produtos. E, dentro desse tema, então, quais são as propostas de intervenção? O incentivo a projetos escolares que ensinem a reutilização da água é uma ótima maneira para incentivar os pequenos a adquirirem consciência sobre o uso desse bem hídrico. O tratamento de águas de esgoto pode ser uma medida eficaz para que as empresas reutilizem esse líquido para a produção de seus produtos, a fim de evitar os impactos do consumo virtual. O estímulo a descontos no valor das contas de água e luz façam com que os usuários busquem economizar nesse momento de crise e comecem a refletir sobre a situação atual do Brasil. Como há distribuição irregular de água entre os países, uma maneira de promover uma harmonização e alavancar a economia entre os estados seria a troca de interesses de cada região. Assim, todas as áreas seriam beneficiadas e ajudariam a reduzir a crise hídrica frente aos estados que estão com os reservatórios de água em situação de carência. Então, até aqui, pessoal, eu trouxe a vocês as questões aí das propostas de intervenção. Então, como que eu faço uma proposta de intervenção, né? Não vou reler, né? Aqui nós tínhamos o tema a crise hídrica no Brasil, a situação, o problema, né? Então, com certeza, esse aluno desenvolveu uma introdução, um desenvolvimento e, na conclusão, ele vai trazer, então, uma dessas propostas de intervenção. Então, aqui tem vários exemplos, como anteriormente também eu trouxe a vocês. Eu vou agora fazer uma revisão, então, de todos os conceitos que nós trabalhamos até agora. E aqui, então, nós vamos retomar a estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá? Modelo Enem. Então, a introdução, apresentar o tema, com contextualização, vocês podem usar, como eu já falei anteriormente, um filme, um livro, um contexto histórico, uma música. Apresentar a sua tese, a sua opinião a respeito do tema, com base no tema proposto. Apresentar brevemente o argumento 1 e o argumento 2, fazer uma breve introdução do que você vai trazer, então, no desenvolvimento, tá? No argumento 1, no argumento 2, no parágrafo 1, no parágrafo 2, desenvolvimento. Desenvolvimento, então, de dois parágrafos, de seis a oito linhas cada. Agora, argumento 1, ideia, fundamentação, exemplo, qual é a ideia do argumento 1? Então, lá eu organizei o meu texto antes mesmo de começar a escrever. Essa é a minha ideia que vai nortear o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, qual, no que que eu me fundamento, no que eu fundamento essa ideia? E qual é o exemplo que eu trago? Quais são os argumentos que eu trago para fundamentar essa ideia? Na sequência, lembrando que os parágrafos têm que estar ligados um ao outro, aí eu vou usar os conectivos, como dentro disso, assim, né, porém. Então, argumento 2, qual é a minha ideia que fundamenta o meu outro parágrafo, tá? Quais são os argumentos que eu vou usar para estruturar essa ideia? E quais são os exemplos que eu trago aí? Aí, seguindo, vou para a conclusão. Então, eu vou retomar a minha tese, retomar o que eu disse lá na introdução. Então, portanto, aí retomo a tese. Aí, vou trazer a minha proposta de intervenção, que é isso que eu acabei de trabalhar com vocês, tá? Então, com a gente, modo, ação, detalhamento e finalidade. Aí, eu vou fechar, fazer o fechamento. Pode retomar a contextualização da introdução para finalizar o teu texto. Aí, você fecha o teu texto. Lembrando, o meu texto, o dissertativo argumentativo em prosa, ele vai ter três partes. Ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Mas, essas três partes, elas não podem estar soltas, separadas. Elas têm que estar interligadas. Aí, que entra a questão dos conectivos, que nós já trabalhamos em outras aulas. O uso de dentro disso, assim, mas, porém, diante e disposto, tá? Lembrando que precisam utilizar. A construção do texto. Lembrando, pessoal, eu trabalhei com vocês, a importância do visual e da estética. Então, quando eu olhar para o texto de vocês, eu tenho que saber que ali é uma introdução, que ali tem dois a três parágrafos de desenvolvimento, e que aqui tem uma conclusão. Eu não tenho que adivinhar onde inicia um parágrafo e outro. Lembrando, deixar o espaçamento do parágrafo, usar toda a linha no final. Deixe um espaço de duas a três linhas entre o título e o texto, tá? Lá no início. Se forem fazer o título, deixar um espaçozinho lá no início. Os parágrafos devem adentrar a linha uns dois centímetros e iniciarem todos à mesma altura. Então, aí entra a estética. Separar as diferentes ideias em parágrafos distintos. Então, cada parágrafo vai sustentar uma ideia sem fugir do tema, tá? Não rasurar a redação. Você pode rasurar lá o teu orascunho como você quiser, mas quando for passar limpo, cuidar para não rasurar. A letra é importantíssima. Eu preciso ler o texto de vocês e entender o que vocês querem me dizer. Se eu for ler o texto de vocês e não compreender qual é a argumentação que vocês trazem aí a mim, não adianta nem nada, porque não vai ter aí uma comunicação. Não vai haver comunicação. Um texto que é ilegível é um texto que não há comunicação. Os conectivos. A importância, então, já disse para vocês. O meu texto tem que interligar as ideias. Já trabalhamos esse conceito. Qual é a importância dos conectivos? Vamos lá, pessoal. O que são conectivos? São as conjunções. Se nós fôssemos lá para as dez classes de palavras, para as dez classes gramaticais, nós chamamos os conectivos de conjunções. Quais são as funções dos conectivos? Ligar as ideias dentro do texto, ligar as orações, ligar as ideias. Exemplos de conectivos. Na introdução, uma vez que, visto que, muito tem se discutido sobre o assunto, comenta-se isso sobre o assunto, cogita-se a ideia de que, toma-se conhecimento a partir disso. Lá no desenvolvimento, vocês devem evitar, então, atualmente, hoje em dia, na atualidade, ao invés de usar essas expressões, vocês usem na sociedade contemporânea. Nós somos hoje seres humanos contemporâneos. Se querem trazer esse contexto para o texto de vocês, usem na sociedade contemporânea. Então, no desenvolvimento, quais são os conectivos que vocês vão usar para ligar as ideias, ligar os parágrafos? Dessa forma, pode-se mencionar, todavia, assim, além disso, assim, convém lembrar. Lembrando, os conectivos vão retomar uma ideia anterior, antecipar outra ideia, essa é a função dos conectivos. Eu não posso, simplesmente, colocar ali o conectivo assim, se ele não está tendo função nenhuma no texto. Só que eu acho bonito usar o assim, ele me vê em mente agora. Não. Não posso usar o além disso, se eu não trouxe nada antes. Tá? Então, eu tenho, vou antecipar uma ideia, mas que ideia que eu vou usar? Tá? Na conclusão. Então, como que eu vou iniciar minha conclusão? Lá na proposta de intervenção depois, tá? Lá na minha conclusão, eu vou usar portanto, logo, em vista dos argumentos apresentados, considera-se importante refletir sobre esse conteúdo. Em virtude dos fatos apresentados, é necessário, enfim, é necessário agora refletir sobre esse tema, enfim. Ah, eles vão trabalhando, eles vão perceber que os conectivos, eles vão dar aquela abertura, abre-se a janela para você expor a sua ideia, tá? Eles são bem importantes. lá no meio do texto para dar liga, então, entende-se que é necessário que... Aqui eu não vou ler, tá, pessoal? É um texto aí que eu já trabalhei com vocês em outras aulas, eles vêm aqui com os conectivos, tá? Lá no meio do texto, aonde que eles aparecem, aqui na introdução, é um exemplo de redação nota mil, então, vocês podem olhar ali, tá? Qual é a função dos conectivos, eles vêm antecipando uma ideia, eles vêm retratando outra situação, enfim, antecipando outras, dentro de outra situação, tá? Aqui no desenvolvimento também, para tanto, por tanto, uma vez que, por meio, tá? Eu não usaria o por tanto aqui no desenvolvimento, eu usaria, de fato, lá na conclusão, tá? Isso não quer dizer que vocês não possam usar também no desenvolvimento, dependendo de quais argumentos que vocês estão usando, mas eu prefiro usar eles lá na conclusão. Então, na conclusão, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar, para tanto, isso, uma vez que, por meio, também. Enfim, ficou claro a vocês essa questão da, da conclusão aqui, de como vocês devem abordar, dos conectivos, ficou claro isso a vocês? Podem observar também, essa questão aqui, como que ela aparece também, para vocês terem uma ideia. A coesão e a coerência, pessoal, qual é a importância da coesão? A coesão, como eu já falei com vocês, como nós já trabalhamos em outras aulas, nada mais é do que o uso dos conectivos, na ligação das ideias. Eu vou ligar uma ideia na outra, eu vou ligar uma oração na outra, então, porém, mas, pois, diante disso, tá? A coesão é aquela, aquele simples fato de você costurar o seu texto, e ter todas as ideias bem desenvolvidas, todos os argumentos bem interligados, isso é coesão. Coerência é dizer o seguinte, pessoal, o meu texto tem coerência, o que é coerência? Eu iniciei falando disso, desenvolvi todo o meu texto em cima dessa ideia, eu consegui fazer esse desenvolvimento sem fugir do tema, eu fui coerente, coerência é o meu texto como um todo, se a minha ideia como um todo se desenvolve sem eu fugir, sem escapismos, né? Tem uma coerência aí dentro do que eu estou desenvolvendo, apresenta a introdução, traz argumentos, e no final apresenta uma proposta de intervenção, todos esses argumentos bem encadeados, em nenhum momento eu fugi do tema, eu não disse uma coisa, depois, logo abaixo, eu quis dizer algo totalmente ao contrário, não, isso é incoerência, então, todo o meu texto foi coerente, eu atendi a todas as normas de coerência. E os atributos da redação oficial, pessoal, trabalhamos isso também em outros momentos, acho necessário estar revendo. A clareza e precisão, clareza é um texto que possibilita imediata a compreensão pelo leitor, e a precisão completamente complementa a clareza, que significa que o texto é bem articulado. Enfim, eu leio o texto de vocês e percebo que vocês não estão repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa, o texto de vocês é claro, ele me diz isso, ele desenvolve essa ideia e já parte com uma outra, e vai seguindo uma coisa, encadeando na outra, tem clareza e tem precisão. Logo em seguida, tem objetividade o meu texto? O meu texto, ele é objetivo? Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Aqui também quero retomar aquela questão que tem muitos alunos que escrevem bastante, dão muitas voltas, querem colocar tudo no texto. Lembrando, pessoal, planeje o teu texto antes, você não vai salvar o mundo agora aqui em 30, 35 linhas. Então, seja objetivo. Seja também conciso. O que é um texto conciso? É o texto que consegue transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. O que você queria, quer dizer essa questão da concisão, pessoal? Eu consigo organizar o meu período coordenado, o meu período subordinado, bem estruturado? Eu limpei o meu texto? Seria limpar o seu texto, transmitir aquela ideia com massa de informações, com o mínimo de palavras. seria limpar o texto. Coesão e coerência. Acabei de tratar com vocês aqui. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases, os argumentos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Enfim, o meu texto vai desenvolvendo as ideias, ele é coerente, eu consegui ligar uma ideia na outra e ele, como um todo, apresenta coerência. Impessoalidade. Pessoal, aqui vem a questão da terceira pessoa. Conforme esse princípio constitucional, a administração não deve privilegiar ou prejudicar ninguém privilegiando o interesse público, apesar de ser escrito por servidor público-pessoalidade, deve expressar a vontade estatal. Enfim, vocês viram o que é um exemplo, tá, de impessoalidade. Pessoal, o que é a primeira pessoa? A primeira pessoa é o eu, no singular, e o nós, no plural, tá? Vocês não podem usar eu acho, eu penso, eu acredito, nós pensamos, nós acreditamos, nós sentimos, e sim, acredita-se, pensa-se, observam, observa-se, tá? Então, usa sempre a terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas, tá? A formalidade e a padronização. Então, as comunicações devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras da forma, inclusive o uso correto das formas de tratamento, enfim, aí, toda a formalidade. O que seria a formalidade? A língua formal, o uso da língua padrão, a norma padrão, logo abaixo, ó. O uso da norma padrão dentro da língua portuguesa. Aqui eu trago a vocês, então, a questão das competências do Enem, tá? Quais são as competências? Já trouxe a vocês lá anteriormente. Aqui eu trago para reforçar, tá? Então, a competência 1, a competência 2, até as 5, tá? 1, demonstrar o domínio da língua escrita, formal da língua portuguesa. A competência 2, compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e em prosa. Enfim, se a proposta é que eu desenvolva um texto, dissertativo e argumentativo em prosa, é um texto dissertativo que eu tenho que apresentar. Eu não posso, aí, estar desenvolvendo uma crônica, não posso estar desenvolvendo uma reportagem, e sim, um texto, dissertativo e argumentativo. A competência 3, selecionar, relacionar e organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um poso de vista. Então, eu tenho que ir organizando, relacionando as ideias, argumentando, desenvolvendo, trazendo outras ideias no meu texto. E a competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, o que eu tenho que trazer aí para interligar as ideias, interligar os argumentos, aqui entre os conectivos também, para que eu consiga desenvolver essa questão. E a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. Então, eu não posso terminar o meu texto sem apresentar uma proposta de intervenção. Então, hoje eu trabalhei com vocês o que é uma proposta de intervenção. Vocês podem estar usando depois os slides para estar aprofundando isso também, tá? Hoje eu fui um pouquinho mais rápida, Heloísa, porque eu tenho o meu menino em casa. Ele só tem 4 aninhos e não consegui nem ir para cuidar dele. Então, eu fui um pouquinho mais rápida com vocês também. Vocês têm alguma dúvida? Então, eu vou deixar esse tempinho aqui para vocês questionarem a nossa última aula hoje. Vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguiram entender os conceitos? Só vou parar de apresentar que ele fica mais fácil da gente nos ver. Ok. Pode se pronunciar. Vocês têm alguma dúvida? Ficou fácil o entendimento? Vocês estão aí preparados para a redação? Como que está? Tranquilo? Heloísa, tudo bem? Nenhuma dúvida, professor? Nenhuma, Bruno? Nenhuma. Eu fui bem rápida. Hoje eu tinha mais de 30 slides, mas eu fiquei com medo que ele viesse aqui, que ele é um pouquinho... Daí, a pessoa que cuidava dele me avisou em cima da hora que não poderia cuidar. Aí eu fui um pouquinho mais rápida, tá? Ah, mas sem problemas. Mas, enfim, assim, eu acho que a redação, pessoal, ela não apresenta, assim, nenhuma dificuldade, assim, de entendimento, né? Na hora da dificuldade, na hora de escrever, né? Todos nós temos essa dificuldade na hora de escrever. Mas, assim, como um todo, eu acho que a estrutura da redação é bem lógica, né? Acredito que vocês tenham entendido qual é a estrutura da redação. Não tem muito o que nós falarmos muito sobre isso, né? É uma introdução, é um desenvolvimento, é uma conclusão. Alguém mais apresenta aí alguma ideia? Alguma colaboração? Tá, prof. Eu acho que a estrutura em si é bem fácil, mas a minha maior dificuldade é repertório, sabe? A gente fez uma redação essa semana na escola e eu consegui usar um dado de repertório. Os outros eu inverti os dados dos textos-base, sabe? Ai, daí... Me pegou. Na verdade, Luísa, quando a gente se depara com o texto, com o tema, é bem complicado, né? É fácil até falar sobre isso, né, Luísa? Assim, quando a gente está falando aqui, é muito mais fácil. Mas agora, quando você se pega perante um texto aí, tem que desenvolver esse texto, não é fácil, né? Essa questão de elaborar os argumentos não é fácil. Eu estou na minha tese de doutorado também, eu estou aí sofrendo um pouco. Por mais que você conheça a estrutura e você goste de escrever, o de ler não é tão simples assim, tá, pessoal? Na hora que você... Por isso que eu deixei aquela situação aí de vocês iniciar já com a redação, tá? É uma questão bem importante. Senão vocês vão estar bem atrelados de tanta informação e deixar a redação para depois é complicado. E também não levem muito tempo na redação, tá? Tentam se policiar aí, vão treinando em casa para ver quanto tempo vocês levam. Eu fiz as redações na escola e nós levamos três aulas para produzir uma redação. Então, eu preferi que eles fizessem na escola, né? Mas foi bem complicado, assim. Eu percebia que chegava de um parágrafo ao outro e eles não conseguiam, dava aquele branco. Então, não é fácil, tá? Escrever, só se aprende escrevendo. Então, qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é lá, a Ilumisa já acabou de apontar aí uma dificuldade, né, Luísa? Então, o que você tem que fazer para desenvolver isso? Você vai ter que treinar, né? Treinar essa questão. Tentar ver o que você pode fazer para sanar essa questão aí. Ok? Mais alguma? Pode falar. Eu ia até falar do tempo também, prof. Porque tem temas que eu vejo e que eu consigo fazer rápido. Mas o que eu recebi essa semana, eu demorei três aulas e pouco também para fazer. É bem assim. Então, não é só conosco. Eu tive três turmas. Eu e Luísa, nós levamos três aulas. E olha, isso que com eu do lado dizendo, vamos lá, pessoal, vamos, né? E passando de mesa em mesa, nós levamos aí três aulas. Então, se vocês fossem avaliar em três aulas, né? Quanto isso dá, né? Bastante tempo. Então, vocês tentem se organizar para não demorar muito tempo e daí vocês vão perder tempo também nas outras questões, né? Então, tentem se organizar e no tempo, mais ou menos uma hora, né? Por aí, se possível, em uma hora, meia hora para o rascunho, ou quarenta minutos para o rascunho, vinte minutos para passar limpo, por aí, enfim, uma hora e dez, uma hora e quinze, por aí, né? Tentem dentro desse prazo. Mais alguma situação? Meu menino está aparecendo aqui. Esse é o Yuri, dezoito. Vocês têm mais alguma proposta, mais alguma situação? Espero poder ajudar, ter ajudado vocês aí nesse espaço de tempo. Desculpa, alguma situação, né? Acho que podemos encerrar, Luísa, então. Você terminou, profe? Ninguém tem mais nenhuma colocação? Sim, nós estamos com dez alunos hoje. É isso, então. Ok? Boa noite, uma boa prova a todos. Se prepara.